E aí manos, beleza? Aqui tá falando a Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTAzinho rapaziada Pois é, o bagulho hoje vai ser louco, porque tá lotado o mapa aqui mais uma vez E a corridinha hoje é um All Ride Troll, ou seja, eu já tô puto, nem começo a pista, eu já tô puto E assim, ai caralho, não, peraí, tá certo, não, tá confuso, mas tá no andar de cima, não pode ser por ali Não, tá no andar de baixo, o meu coração, e agora? Eu não entendi, eu já tô perdido Puta que pariu, eu tô em último nessa merda, caralho mano, tá acontecendo? Ué? Mano, eu me perdi muito hard, eu já tô puto, eu já estou puto, mapa é troll, mapa quando tem troll no nome É mapa de otário, mas tudo bem, vamos lá que a gente vai conseguir caprichar nessa bodega aqui Fiz cagada, fiz cagada, mas vamos que vamos, né, jovem? Olha, eu tô em último, tá me tirando, velho, que curva idiota Que merda, essa do checkpoint aí foi mancada pra caralho, mas tudo bem Bom, vamos caprichar aqui, jovens, compensar o tempo perdido, porque eu já tô em último nessa bodega Eita, porra! Aí tia, no meio da corrida você tá maluca, né, de ficar caminhando pela rua aí como se nada estivesse acontecendo também O quê? O Killer Shadow já terminou? Todo mundo já terminou, velho, que loucura! Cadê o All Ride? Nossa, tio, que merda! Ah, eu vou fazer o All Ride, mas caralho, não precisa do All Ride, é só pra patifar Ah, que zoado, velho! Que zoado! Que zoado! Eu não vou tomar encer nessa porra de besta aqui, né, nem fo... Ih, vou tomar! Não tô conseguindo patifar, não! Ah, que merda! Ninguém precisa fazer a porra do All Ride? Que outro... Aff, que lixo de mapa! Aff! E eu não consigo nem fazer o bagulho aqui, patifando Aff, que merda! Nossa, é o pior mapa da história É sério Do MNC! Não, pera, eu já volto, agora eu vou jogar essa porra direito Que merda! Olha, eu vou repetir essa corrida lixo Lixo? Essa corrida é lixo pra caralho Eu vou repetir ela Pra gente tentar fazer o All Ride Então o que eu vou tentar fazer? Não cair na trollagem E fazer o All Ride Fazer a pista certa Por mais que dê pra patifar, tá ligado? É mais fácil de insistir na patifagem Mas Eu vou fazer o All Ride Tenho que fristar Se eu não fristar vai dar merda Eu vou tomar ANC Nessa corrida Merda! Você criou essa corrida Você não tem mãe, seu otário Ah, mas é bem ruim mesmo a corrida, né? Eu twittei ali O único que eu gostei da corrida foi o Clear Shadow Porque ele ganhou a corrida Fora isso, mais ninguém Aqui, ó Já é Passamos aqui Galera, na real, cair na trollagem de idiota mesmo, né? Mas tudo bem Vamos lá Passa por aqui Pega o bagulhetes Será que vai todo mundo tentar patifar? Eu vou tentar não patifar Eu vou tentar jogar sério, hein, jovens Por mais que eu tome ANC aqui Eu vou tentar fazer aquele All Ride Vamos ver se pelo menos o All Ride desnecessário é bem feito, né? Mas que maluco trouxa, né, mano? Se ele queria dar essa enganada na galera Ele devia ter deixado o checkpoint atrás do All Ride Mas no chão, sei lá, tá ligado? Não na visão das pessoas Porque ele não engana ninguém, né? Não é que merda, viu? Que merda Acho que foi um barulho estranho na filmagem Me desculpem Eu liguei o ar-condicionado Tá foda Eu tô com calor para caralho E eu tô irritado porque essa corrida é ruim Eu falei uma corrida tão ruim que eu vou ligar o ar-condicionado Foda-se Senão eu vou ficar muito puto É agora, hein, ó É aqui o final da pista A galera vai tentar patifar E eu vou tentar fazer o All Ride Pau na bunda Ó, tem mais alguém ali que tenta fazer o All Ride Puta, pera, mas não dá, velho Tem que fazer muito rápido Porque a galera já toda praticamente terminou, mano Tá todo mundo fazendo a patifagem ali, ó Puta, 30 segundos Não vai dar, não Que merda, hein? Ah, não dá, mano Caralho Você tem que fazer devagar para entrar no All Ride Mas ali você tem que acelerar quando você entra nele Vamos tentar de novo Calma Caralho Eu quero tentar ser honesto Nessa post, o cara não deixa, mano Que merda, hein? Ah, caralho Pô, pior que eu vou perder Porque todo mundo patifou Mano, eu vou repetir de novo, velho Essa coisa é tão merda Que eu vou repetir ela de novo Pera aí, não sai daí, mano Terceira e última tentativa Nesta porcaria Vamos ver o que vai acontecer Olha, tá até coçando de raiva, velho Tô puto Tô bem puto Mas não vou desistir, não Vamos jogar essa bagaça Vamos pra cima, time Vem que vem, monstro Vem, monstro A gente vai pra cima dessa bagaça, jovens E agora vai Vamos ser honestos de novo Pode ser terceira e nem ser seguido Pode ser Mas eu vou pelo caminho honesto Nessa bagaça, velho Tem que firstar A real é essa Ou firsta ou chora Partiu Não sai com o turbo Me fudi Vamos lá Primeira curva aqui Que eu pensei que era a troll da primeira Agora já ficou uma curva fácil já Pisar a curva Entrou aqui Pode passar que é nóis A galera tá toda batendo Quebrando as paredes A gente saiu aqui pela lateral Vamos sair da primeira curva aqui Muito rádamente Seguimos em décimo e segundo lugar Me fudi Me fudi Não podia ter feito isso Mas tudo bem Vamos lá, continua o pessoal derrubando os postes Eu tenho que tomar cuidado Muito bem, muito bem Estamos indo muito bem, senhores Vamos lá, calma Calma Vamos se concentrar É uma chance, velho É uma chance Para o fim do jogo Tem que patifar Não tem, não tem que ser honesto Vamos lá Reta final, hein É agora É a última tentativa, senhores E se não der, não deu E se não der, chola mais Chola mais Eu odeio correr da troll Eu odeio correr da troll Mas vamos que, vamos que Eu acho que agora é a nossa chance De fazer essa bagaça certa, jovens Vamos lá Posicionei Ali, errei Acelerei Não, não vai dar certo aqui É um, é dois, é três Opa, entrei no bagulho Ok Ai, meu Deus do céu, velho O problema é Se você vai muito rápido O carro perde o controle Se você vai devagar Ele também perde o controle Vamos tentar de novo, velho Calma Ah, vai tomar no meu cu Vai tomar no meu cu Não é possível isso, velho Na moral É muito torto o bagulho, mano Pior que vai ser maneiro, velho O cara criou o mapa tão legal Por que o cara fez isso? Sério, mano Que, sério Eu não consigo, jovens Eu não consigo, mano Trinta segundinhas aí Não é suficiente Fazer o bagulho Ah, velho Que merda Eu queria ser honesto Mas não dá Eu desisto Patify é o caminho da vitória Chega Desencanei Se você gostou do vídeo Avalia Deixa o seu favorito Se mapa a bosta aqui É nóis, moleque Tamo junto Beijo no propote Fui